Tails, eu não sei onde que isso vai Sonic, fala Vire-se Isso não vai ajudar nunca, não é? Vai atrás de você Eita, caramba Deixa o Sonic em paz, seu mocapia mal feita Ah tá, vou ser bem assustador Mas você pode te ajudar a encontrar o Tails Sim, eu vou ganhar e você vai conquistar o Tails Tá bom, eu não tenho medo Venha minha presa Que me fazia o teu amor Que rendona Que você não sabe Que ele é um monte Chegar em que irá Que esperar a sua vez Não tem problema Pronto, Guilguinho Mas onde está o Tails? Fala, onde é que está?